Olá, Divaldo do canal Ego do Buon. A minha super indicação de hoje é sobre um livro que fala sobre morte. É igual, tu quer falar sobre morte? Isso é assunto para poder compartilhar de leitura? É sim, olha só. Como não falar da morte faz parte do nosso processo de vida. Mas esse livro que eu vou indicar, esse daqui é do Hernani Só, com belas ilustrações da Marilda Castanha. Olha aqui a morte. Olha isso. Deixa eu ver aqui. A morte é aquela imagem que nós conhecemos. Então aqui são narrativas do folclore. Vamos... Ele vai desmistificar, vai falar sobre vários contos que falam sobre morte. Bom, eu vou compartilhar com vocês um conto chamado A Morte e os Gêmeos. E é bem assim. Um dia, quando os bichos ainda falavam e a lua e o sol nasciam juntos, nasceu à meia-noite dois gêmeos, Pedro e Paulo. Bom, tinha uma senhora que era tipo um vidente. Ela então descobriu que aos 20 anos o Pedro morreria. A morte ia buscar. Então os pais, para enganarem a morte, colocaram o nome dos filhos. Pedro de Paulo Pedro e Paulo de Pedro Paulo. Bom, antes da meia-noite, a morte chegou na casa do Pedro. Bateu lá na porta. A esposa abriu. Se espantou. Ele disse, não é nada com a senhora. Eu quero levar o Pedro. Mas ele não está. Não está? Mas aí é para estar aqui. Ele está viajando. Hum... Tá bom. Ele foi até a casa, então, do Pedro. Chegando lá, estava uma festa. Daquelas festas. Ele disse, então, vim te buscar. Já, já, a morte falou. Claro, não tem hora para morrer. Mas eu estou tão novo. Mal completei 20 anos. Não importa. Vim te buscar. Você não é o Pedro? Então, ele disse, sou. Mas eu sou o Pedro de Paulo Pedro. Como assim? Não. Eu não sou o Pedro. A morte. Olha só. Querem me enganar. Mas vamos ver só. Foi até de novo na casa do Pedro de Paulo Pedro. Chegando lá, não me encontrou. Voltou para a festa. Os dois estavam se divertindo. O Pedro de Paulo Pedro e o Paulo de Pedro Paulo. Ele disse, venho buscar o Pedro. Quem é você? Ele disse, não. O meu nome é Pedro de Paulo Pedro. E ele é Paulo de Pedro Paulo. Os dois são Pedro. Como assim? Eu vou ter que levar um dos dois. Chegou a hora de vocês. A morte do perguntou. Quem é o Pedro? Os dois falaram ao mesmo tempo. Eu. Mas como vocês querem me enganar? Então, o Pedro de Paulo Pedro disse. Você não vai poder levar nós dois. Porque você vai cometer uma injustiça. A morte falou. Eu vou levar os dois. Pelo menos, eu não erro. Eu não deixo o errado. O outro falou. Mas. Bom. Essa é uma de outras histórias que estão. Que eu falo para vocês. Eu indico para que esse livro seja lido na ina. Tá bom? Tchau. Até a próxima aqui no canal. É outro livro bom. Tchau. Tchau.